Música Nesse vídeo vamos falar sobre o capítulo 7 de 1º Reis. Uma coisa que nós não comentamos no vídeo anterior foi sobre a ajuda de Irão, o rei de Tiro, em providenciar madeira para a construção do templo. E tem um livro muito interessante que eu gostaria de indicar que chama-se A Chave Escondida do Avivamento de Israel por Eitan Shishkoff. Eitan Shishkoff é um pastor, ministro messiânico em Israel que a gente conhece há muitos anos, amigo do Asher. E ele escreveu esse livro falando, em parte desse livro, ele fala sobre essa ajuda que o rei Irão de Tiro ajudou para construir o templo, a casa de Deus, a coisa mais importante para os judeus. Então Deus usou um gentil, uma pessoa que não era de Israel para ajudar na construção do templo. Ele era amigo de Davi e ficou muito feliz com Davi ter um filho tão sábio com Salomão. E Salomão disse que o pessoal de Tiro era muito mais sábio em como tirar madeira e transportar madeira do que o pessoal de Israel. E aí fizeram uma troca e Salomão mandava mantimentos para Irão e Irão mandava madeira. Então se você quiser conhecer mais sobre isso, adquira esse livro, vai valer muito a pena ver como isso é uma figura da ajuda dos gentios junto com os judeus para fazer a casa para Deus, a casa verdadeira que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora a pergunta que nós fizemos no último vídeo foi por que o templo de Salomão era tão diferente do que o tabernáculo? E aqui em 1º reis não explica onde que Salomão arrumou liberdade para fazer 10 candelabros e fazer 10 pias e colocar 12 bois embaixo da pia do mar grande de água que tinha lá. Ele tem uma série de coisas bem diferentes. Parece que ele não aproveitou muito os móveis do tabernáculo antigo que Moisés tinha feito com tanta instrução exata dada por Deus. E às vezes quando você tem dúvidas em 1º reis e nessa história de Davi e Salomão, você pode ir para crônicas porque repete a mesma história mas com outros detalhes. Então isso é muito interessante. Então nós vemos a resposta para essa pergunta por que o templo era tão diferente do que o tabernáculo em alguns aspectos, assim, número de candelabros e esses bois que colocou debaixo do mar de bronze, essas coisas todas. E aí em 1º crônicas 28, versículo 19, diz o seguinte Como Moisés recebeu o modelo de Deus lá no Monte Sinai, Davi recebeu também o modelo do templo e como devia ser feito. E Salomão fez como Davi instruiu para ele. Então nos dois casos houve instruções de Deus. O tabernáculo era uma habitação móvel e o templo era uma coisa muito mais majestosa, permanente e não ia ficar mudando de lugar. Então era diferente. E Deus deu instruções para Davi assim como ele tinha dado para Moisés. E isso é bastante interessante. E a gente sabe que depois que Salomão terminou de fazer, Deus se agradou, e nós vamos ver isso nos próximos capítulos, Deus se agradou disso e encheu com a sua glória. Então ele concordou, Deus concordou que o que Salomão fez estava certo, não estava errado. E outro detalhe interessante é que Salomão teve a ajuda de um homem muito sábio. Assim como Moisés teve a ajuda de dois homens sábios lá para fazer o tabernáculo, para fazer os móveis, Salomão teve a ajuda de um homem sábio. Agora a diferença é que aqui não diz que Deus deu a sabedoria para esse homem. Provavelmente que sim, mas não diz que Deus deu a sabedoria para ele e nem diz que Salomão recebeu o nome ou a indicação desse homem da parte de Deus, como Deus tinha dado para Moisés. Mas de qualquer forma, os dois tiveram pessoas sábias, pessoas que tinham arte, tinham dom para fazer todo aquele serviço complicado, serviço muito importante para o templo. E a pergunta que nós vamos procurar responder no próximo vídeo é se Deus não habita em casas feitas por mãos de homens, para que servia o templo de Salomão?